Fala galera seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla no vídeo de hoje trago para vocês a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Amazonas mas antes de irmos para o vídeo quero pedir para você que se inscreva no canal e deixe o seu like beleza então sem mais enrolação vamos para o vídeo essa quarta-feira primeiro o Flamengo finalmente faz sua estreia na Copa do Brasil de 2024 pelo jogo de ira na terceira fase o Rubio Negro recebe o Amazonas Maracanã e a bola começa a rolar partidas 21 e 30 horário de Brasília vindo de uma derrota marca contra o Botafogo o Flamengo deve ter poucas mudanças na escalação que jogou contra o Botafogo no último domingo a equipe Puga e a Rascaeta que saíram por lesões da partida serão baixas para esse jogo jogado chileno o volante Alan deve entrar no último time titular já no lugar de a Rascaeta Tite deve colocar Gerson Everton Cebolinha segue de fora desde que sentiu a panturrilha contra o São Paulo sendo assim a provável escalação do Flamengo para essa partida deve ter Rossi no gol Varela Fabrício Bruno Léo Pereira e Ayrton Lucas Alan de La Cruz e Gerson Luiz Araújo Bruno Henrique e Pedro Então galera o vídeo de hoje foi isso para tenham gostado se gostou da provável escalação do Flamengo comenta aqui embaixo nos comentários e não esquece de deixar o seu like valeu e foi doi